Aprendendo a se conhecer em busca de sua face original Diagnóstico As origens da palavra personalidade nos dizem muita coisa. Personalidade vem de persona, que significa máscara. Nas antigas tragédias gregas, os atores usavam máscaras chamadas de persona. Como sona significa som, surgiu o nome persona, porque o som estava vindo por trás da máscara. Boa ou má, pecadora ou santificada, todas as personalidades são falsas. Não importa se a máscara é bonita ou feia, não faz nenhuma diferença. A única coisa real é a sua essência. A personalidade é também uma parte necessária do processo de crescimento. É como se você pegasse um peixe no mar e o jogasse na areia. O peixe salta de volta para o mar. Pela primeira vez, ele saberá que o mar é a vida dele. Até então, talvez ele nunca tivesse pensado no mar. Para conhecer algo, é preciso primeiro perdê-lo. Para ter noção do que é o paraíso, é preciso primeiro perdê-lo. A menos que seja perdido e reconquistado, você não compreenderá sua beleza. Perder o Jardim do Éden, por exemplo, foi uma parte natural do crescimento de Adão e Eva. Adão deixando o Éden é exatamente como o peixe fisgado e jogado na costa. E Jesus é o peixe pulando de volta para o mar. As pessoas primitivas têm algo em comum com as crianças pequenas. São alegres, espontâneas e naturais, mas totalmente inconscientes daquilo que são. Para que possam amadurecer, primeiro elas têm que perder toda a sua espontaneidade. Tornar-se civilizadas, educadas e desenvolver uma cultura, uma civilização, uma religião. Precisam esquecer completamente sua essência para que um dia sintam falta dela. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E está acontecendo de forma muito forte. Porque esta é a primeira vez que a humanidade de fato se tornou civilizada. Quanto mais tecnologicamente desenvolvido for um país, maior será o sentimento de falta de propósito. Os países menos desenvolvidos ainda não sentem esse vazio interior. Não há como senti-lo. Para chegar a questionar o sentido da vida, é preciso tornar-se muito civilizado. Sou totalmente favorável à ciência porque ela ajuda o peixe a ser jogado na praia. E uma vez que tenha sido jogado na areia quente, o peixe começa a sentir sede. Uma sede como nunca antes havia sentido. Pela primeira vez ele sente falta do oceano ao seu redor, do frescor da água que lhe dá vida. O peixe está morrendo. Essa é a situação do homem civilizado, do homem culto. Ele está morrendo. Daí a grande busca. Todos querem saber o que deve ser feito, como podem retornar ao oceano da vida. Em países menos desenvolvidos, como a Índia, por exemplo, não há nenhuma busca do sentido da vida. Mesmo que alguns intelectuais indianos escrevam a esse respeito, sua escrita não tem profundidade alguma, porque não corresponde à realidade da mente do indiano. Eles escrevem sobre o absurdo, a náusea, quase da mesma forma que filósofos como Soren Kierkegaard, Jean Paul Sartre, Jaspers e Heidegger. Mas tudo soa falso porque não é seu próprio sentimento. É algo que eles pegaram emprestado. Eles não podem perceber realmente o que Kierkegaard disse, pois não sofreram a mesma angústia. O sentimento lhes é estrangeiro. Aprenderam tudo isso como papagaios. É extremamente raro encontrar um intelectual indiano que tenha cometido suicídio. Pessoalmente, nunca ouvi falar de nenhum. Mas muitos intelectuais ocidentais se suicidaram. É também muito raro encontrar um intelectual indiano que tenha ficado louco. Fenômeno que é comum no Ocidente. Os verdadeiros intelectuais chegam inevitavelmente à beira da loucura, faz parte de sua experiência de vida. A civilização a seu redor, o ego excessivamente desenvolvido, tudo isso transforma a vida dos intelectuais ocidentais em uma prisão. Eles se sentem enclausurados, sufocados pelo próprio peso da civilização. E então o suicídio parece uma saída válida. A loucura também é uma forma de escape, porque quando alguém fica louco, esquece de todos os absurdos que são cometidos em nome da civilização. A loucura é uma maneira de fugir da civilização. Achar que a vida é totalmente sem sentido, leva a uma encruzilhada. Você escolhe entre o suicídio, a loucura ou a meditação. É um momento de decisão. Como disse antes, toda personalidade é falsa. Mas há uma essência interior que não é falsa. Que você traz desde o seu nascimento, que sempre esteve lá. Alguém perguntou a Jesus se ele conhecia Abraão. E Jesus disse, Antes que Abraão existisse, eu sou. Esta frase parece sem sentido, mas seu significado é extremamente importante. Abraão precedeu Jesus em quase 3 mil anos. Por isso, quando Jesus disse, Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava se referindo à essência, a Cristo e à eternidade. Não a coisas pessoais, mas universais. Os seguidores do Zen Budismo dizem que, A menos que venha a conhecer sua face original, você não atingirá a iluminação. O que é essa face original? Mesmo antes que seu pai tivesse nascido, você a possuía. E voltará a tê-la quando morrer e seu corpo tiver sido queimado e não sobrar mais nada, a não ser cinzas. Nesse momento, você reencontrará esta face. Você pode chamar a face original de essência, alma, espírito ou self. Você nasce como essência, mas, se a sociedade não criar uma personalidade para você, permanecerá semelhante aos animais. Isso já aconteceu muitas vezes, mas o caso mais famoso foi o da menina encontrada perto do Himalaya, no norte da Índia. Tinha 11 anos e a vida havia sido criada por lobos. Era uma criança lobo. Sua essência humana estava lá em estado bruto, mas já é tarde demais para lhe dar uma personalidade humana. Tinha a personalidade de um lobo. Os lobos parecem ser capazes de cuidar de bebês humanos. De alguma forma, eles demonstraram amor ou compaixão pela criança. Essa menina encontrada perto do Himalaya, nada tinha da corrupção que a sociedade humana estava fadada a lhe transmitir. Sua essência ainda não tinha sido poluída, mas seu molde havia sido fixado. Ela não conhecia moral ou religião. Não era hindu, cristã, nem muçulmana e não se preocupava com Deus, pois nunca ouvira falar dele. Tudo o que conhecia era a vida dos lobos. A personalidade humana só funcionará como uma barreira se você se agarrar a ela. Ela precisa ser ultrapassada por inteiro. É uma escada, uma ponte. Não se deve construir uma casa sobre uma ponte, é verdade, mas é preciso atravessá-la. A personalidade humana é parcial. Em uma sociedade ideal, daremos às crianças personalidade, mas sem esquecer de ensinar também uma maneira de se livrarem dela. É o que está faltando. Elas se sentem enclausuradas, suas personalidades estão muito apertadas, mas elas não sabem como se livrar dessa prisão. É como dar uma armadura à criança e não contar como se livrar dela quando for necessário. O que estamos fazendo com os seres humanos é exatamente o que foi feito na China antiga com os pés das mulheres. Desde sua infância, as meninas recebiam sapatos de ferro de forma que seus pés nunca cresciam. Esses pés pequenos eram muito apreciados. Somente mulheres de famílias aristocráticas tinham recursos para ter esse tipo de pé. Além de pequenos demais para suportar o corpo, eles ficavam aleijados. Então as mulheres precisavam de algum tipo de suporte para ajudá-las a caminhar. Na verdade, era quase impossível fazer qualquer coisa. Como as mulheres pobres não podiam se dar ao luxo de viver sem trabalhar, os pés pequenos se tornaram um símbolo da aristocracia. Você talvez ache isso curioso ou mesmo engraçado, mas nós estamos repetindo o mesmo erro. As mulheres ocidentais usam sapatos absurdos com saltos altíssimos que não são feitos para andar. Mas todos os admiram, porque quando uma mulher usa saltos muito altos, ela se torna mais atraente sexualmente. Sua bunda fica mais firme e mais bem posicionada. Como se torna difícil andar, ela precisa rebolar ainda mais do que o normal. Outras culturas rirão disso, é claro. Mas por aqui, isso é aceito e incentivado. Outro exemplo. No mundo inteiro, as mulheres usam sutiãs e pensam que estão sendo convencionais e tradicionais. Mas a verdade é que o sutiã faz com que elas se tornem mais sedutoras. Seus seios ficam firmes e empinados, como se não tivessem cedido à ação da gravidade. O sutiã é e sempre será um dispositivo sexual. Algumas sociedades ditas primitivas também têm hábitos muito estranhos. Os lábios femininos muito grossos e grandes, por exemplo, são extremamente valorizados. Com a ajuda de pesos, as meninas são submetidas a trações para aumentar e alargar seus lábios desde a infância, o que as permitirá dar beijos incrivelmente sensuais no futuro. Pela mesma razão que as mulheres usam sutiãs, há homens que utilizam uma espécie de bainha em seu órgão genital para fazer com que pareça maior. Poderemos rir da tolice dessas sociedades, mas, uma vez que um costume tenha sido aceito, ninguém mais presta atenção nisso. A história se repete quando vemos jovens em todo o mundo usando calças justas e coladas ao corpo, como um recurso para exibir seus genitais. A civilização não deve se tornar uma forma muito apertada. É absolutamente necessário que você tenha uma personalidade, mas ela precisa ser tão facilmente colocada quanto removida. Como roupas largas feitas de algodão, não de aço. Isso é o que chamo de pessoa compreensiva, alguém que vive sua essência, mas no que diz respeito à sociedade, mantém uma personalidade. Ela usa a personalidade, mas permanece mestre de si mesma. A sociedade precisa que a personalidade seja estável. Se você levar sua essência para a sociedade, estará criando problemas para você mesmo e para os outros. As pessoas não compreenderão sua verdade. Ela pode ser amarga demais para elas e deixá-las perturbadas. Não é preciso se desnudar em meio à sociedade. Por outro lado, você deveria poder ficar nu em sua própria casa, quando estivesse brincando com as crianças ou tomando um refresco em uma manhã de verão. Nessas situações, deveria ser possível ficar nu. O que não faz sentido é ir nu para o escritório. Isso seria exibicionismo, que já é um outro extremo. E só criaria problemas para você e para os outros. O mais estranho é que monges criticam as mulheres ocidentais porque elas deixam seus braços descobertos, mas eles próprios se acham no direito de se despir em público se o ritual assim o exigir. Em um país quente como a Índia, os ocidentais têm dificuldade para usar muita roupa, mas é bastante comum encontrar indianos vestidos com terno e gravata. Isso funciona na Europa ou nos Estados Unidos, mas a Índia requer roupas folgadas. O mesmo ocorre com os sapatos e meias. Qual o sentido de usá-los na Índia? As pessoas gostam de imitar as outras. Uma pessoa deve ser natural, ou seja, deve ser capaz de vestir sua personalidade sempre que for necessário. Isso funciona como um lubrificante social porque ajuda a reduzir os atritos entre as pessoas e ajuda a vida a fluir. A personalidade é boa quando você se relaciona com outros, mas é uma barreira quando você começa a se relacionar com a própria existência. Osho. A personalidade é boa e a vida é boa quando você começa a se relacionar com os atritos, mas é uma forma de se relacionar com os atritos. Obrigado.